Alô você que se liga no esporte da TV Farroupilha, o seu canal comunitário, o canal 14 da NET com o apoio cultural de Ermelu Esportes. A FF se prepara para a nova batalha na Liga Futsal. Neste sábado, dia 17, a equipe de Farroupilha terá sua segunda chance de vencer em casa pela Liga Nacional no Ginásio do Saturno. A equipe do técnico Tuca terá pela frente o Minas a partir das 19 horas e 30 minutos. Os ingressos no local e na hora do jogo custarão 30 reais. Comprando antecipado na Ermelu Esportes e na farmácia São Lucas, o torcedor pagará 20 reais. E os planos de sócios que dão entrada gratuita aos jogos estão à venda na Secretaria do Clube no Estádio das Castanheiras. O Brasil de Farroupilha empatou em 0x0 com o Lagiadense na noite desta quarta-feira no Estádio Florestal em Lagiado. O resultado mantém o time de Farroupilha na liderança da chave 6 da segunda fase do Campeonato Gaúcho da segunda divisão. O Brasil volta a campo no próximo sábado às 16 horas diante do Cruzeiro aqui em Farroupilha. E uma vitória pode deixar o rubro verde na liderança isolada da chave. Estes foram os destaques esportivos de hoje. Retornaremos amanhã com mais informações para você. A todos um forte abraço e até lá! A todos um forte abraço e até lá!